Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de bases secantes, top coats foscos, serums, top coats vermelhos e top coats normais, tá? Entre roxinhos e transparentes. Mas eu queria deixar aqui a ressalva de que essa quantidade de produto não é normal, tá? Eu acabo comprando muita coisa que eu não tinha necessidade de comprar. Às vezes eu vejo uma novidade e quero comprar pra trazer resenha pra vocês e acabo perdendo produto. Às vezes eu vou mostrar aqui o caso de um produto que eu perdi e tô muito chateada. Então eu queria deixar essa ressalva pra vocês, que não é normal, não é saudável, não tem necessidade de ter essa quantidade de produto, tá? Eu podia ter apenas uma base, um top coat, um secante, uma base fosca e um serum. Tava tudo normal. Então eu não tô querendo influenciar ninguém a sair comprando essa quantidade desesperada de produto que eu tenho. Eu compro muito, como eu falei, pra testar pra vocês, né? E aqui como chega pouca novidade, é difícil chegar novidade, às vezes eu compro pra enterar o frete de alguma coisa que eu comprei na internet, como foi o caso dos produtos da Essence, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E às vezes eu acabo comprando no impulso mesmo. Eu vejo lá na loja uma coisa nova e falava, vou levar pra testar pras meninas e acaba que o troço às vezes perde e eu nem tive tempo de testar. Então, não tô tentando incentivar vocês, mas me mostrar pra vocês verem o que eu tenho e até pra vocês me ajudarem a escolher o que vocês querem que eu teste, tá? Então, fiquem de olho nos produtos que eu vou mostrar e me digam no que vocês têm interesse e resenha. Porque aí eu vou escolher a minha próxima base, meu próximo top coat, os próximos produtos que eu vou usar. Minha base tá cheia ainda, mas meu top coat tá acabando, então já quero selecionar um novo pra poder testar pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, sem mais demora que essa introdução já ficou grande. Bom, vou começar mostrando pela etapa, pela ordem que a gente usa, né? Vou começar então mostrando as bases que eu tenho. Eu tenho essa aqui, a base primer da Jupaz, eu já fiz resenha pra vocês recente, tem resenha recente dela, então vou deixar os cards aí pra vocês. Gostei bastante dessa base e essa aqui foi uma que eu comprei de novo. A minha que eu tava usando durante a resenha já acabou e eu comprei outra, inclusive porque eu achei ela muito boa pra diluir outras bases que estão mais grossas. Também tenho essa base aqui, que é a base Bomba da Nath. Ela tem aquela proposta de ajudar a esmaltação de esmaltes mais difíceis, né? De esmaltes que mancham com mais facilidade, ela tem essa corzinha creme aí, então vou testar também e trago pra vocês a resenha aí num futuro qualquer. Eu tenho essa base aqui, que é a base fortificante de Eudora, eu comprei quando eu comprei os esmaltes, que eu já fiz resenha, inclusive, eu comprei a base e o top coat também, só que ainda não testei. Porque chegaram na caixa seguinte. Tem essa base aqui, que é a base nutritiva da Dylos. Vocês sabem que eu não sou muito, assim, desesperada com Dylos, tem umas meninas que são fãs da marca. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu achei, como aqui é muito caro, né? Eu achei ela em promoção quando eu viajei a última vez e trouxe alguns produtos da Dylos de cuidados pra testar. Tô bem curiosa porque já vi várias pessoas falando bem, então tô com vontade, fiquei com vontade. Essa aqui é uma favoritinha que já apareceu em milhões de vídeos por aqui, já testada. Eu acho que eu não tenho vídeo especificamente sobre ela, mas é uma base que eu já... Essa linha toda, Nutribase de Colorama, eu amo as bases. Então, sempre tem uma dela aqui, alguma delas aqui, porque eu gosto bastante dos efeitos. Tanto a fortalecimento, a nivelamento também gosto muito, a crescimento também gosto muito. Excelentes bases com preço bom e fáceis de achar, que é importante também. A Impala lançou essa base aqui, que tá gerando um bom burburinho aí, né? Que ajuda a cobertura nos esmaltes. Ela nada... me parece que nada mais é do que uma base com perolado, né? Que a gente sabe que esmaltes perolados ajudam, esmaltes que mancham. Então, ela é uma base com perolado. Eu comprei essa aqui, deve sair resenha logo, quero testar ela logo. Porque se ela for mesmo tudo que ela promete, vai ser uma ajuda e tanto pra gente aí, tá? Comprei essa base aqui, que é a base fortalecedora de Natura, só que é a fórmula antiga. Esse aqui é um dos produtos que eu comprei querendo resenhar pra vocês. Nunca resenhei, a base já saiu de linha, porque a Natura tem mania de tirar as coisas de linha. E eu nem consegui postar vídeo, mas vou testar e vou usar, né? Porque já comprei, já foi meu dinheirinho. Meu dinheirinho... é um dinheirinho suado, então vou usar. Também tenho essa base aqui, que é a base primer fixador de Anitta. Eu vejo muitas meninas falando muito bem dessa base, que ajuda muito na fixação do esmalte. Então, comprei pra testar. Comprei em alguma viagem também, não foi aqui, porque agora que começou a chegar a Anitta. Então, comprei em alguma viagem por impulso. Comprei essa aqui, que é a base casca de cavalo da Haskell. Uma época que as minhas unhas estavam lascando muito, uma amiga lá do Instagram me recomendou essa base. Haskell chegou aqui mês passado, então eu achei a base e comprei pra testar em algum momento aí. Tem essa base aqui, essa base aqui é velha, conhecida minha, eu sou apaixonada por ela. É a base fosca da Novo Toque. Eu uso muito... é o truque que eu uso quando eu vou usar esmaltes ruins de passar, né? Ruins de dar cobertura. Eu gosto muito dessa aqui. Eu gostava muito também da Risqué Fosca, mas eu não tô mais achando pra comprar. Então, eu tenho usado apenas essa aqui da Novo Toque, que é a base fosca, tá? Tem uma no uso ali. Essa aqui é o meu backup, que é um produto que eu não fico sem e não acho aqui em Porto pra comprar. Eu compro quando eu viajo. Também comprei na mesma leva daquela base perolada. A Impala lançou essa base aqui, que é a Força Extrema. E eu comprei pra testar. Eu não costumo gostar das bases da Impala, mas como eu gostei muito da Jupais, que é a base mais recente deles que eu testei, então eu resolvi testar essa aqui também. Vamos ver qual é. E aí, por fim, eu fiz uma compra lá na Época Cosméticos e precisava completar o frete, o valor pra ganhar o frete grátis, né? Então, eu acabei pegando essa base aqui, que é uma base anti-split, né? Uma base pra unhas quebradiças. Comprei pra testar, então, pra vocês aqui no canal. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os meus top coats, tá? Primeiro eu vou dar uma passada rápida pelos já resenhados aqui no canal. Esse aqui é um dos meus favoritos da vida, que é o top coat em gel da Colorama. É o meu segundo favorito da vida, tá? Amo esse top coat, ele é muito fluido, ele dá uma cobertura bonita, ele seca rápido, excelente, não arrasta carimbada. Sou apaixonada por esse top coat, tá? Muito, muito bom. Esse tem sido o meu favorito, tá? Que é o Diamond Gel da Risqué. Esse aqui já é o meu terceiro, quarto vidrinho desse, desde que eu comprei, eu uso loucamente, assim. Gosto muito desse produto. Ele tá no meu top, eu fiz um top 5 de top coats. Vou deixar o link aqui pra vocês, ele tá lá nesse vídeo. Tem esse aqui, que é o top brilho de Anitta, o roxinho. Não gostei desse produto, tá? Ele arrasta carimbada, ele arrasta dot cura, ele arrasta tudo quanto é nail art que tá por baixo. Não gostei dele, já fiz a resenha completa dele, vou deixar por aqui. Não gostei, tá? Mas eu comprei, né? Vou usar. O outro, o que eu usei no teste, eu usei pra diluir outros top coats. Então, assim que eu vou usar esse aqui também. Vou usar pra diluir algum top coat que já esteja grosso, precisando de diluição. Vou usar esse aqui. Aqui os top coats da Jupaz, eu gostei tanto que tenho dois, tá? Gostei muito desse top coat. Ele é um pouquinho chato de achar aqui na cidade, então comprei dois, assim. Cheguei na farmácia um dia, vi dois, comprei. Loucura, tá? Não é bom fazer isso, mas enfim, eu gostei muito, fico com medo de faltar. Acabei comprando dois, não tinha necessidade nenhuma. E esse aqui é o roxinho da Impala. Durante muito tempo, o meu tá meio amarelo, não sei porquê, tá? Acho que é por causa da caixa que ele tava guardado. Mas enfim, durante muito tempo, foi o meu top coat favorito. Depois eu fui conhecendo outras coisas, gostando mais de outras coisas. Ele chega no meio, ele já é totalmente grosso, eu não consigo mais usar, então preciso sempre diluir a partir do meio. E ele encolhe a esmaltação, dependendo de como você usa. Se você não usar com bastante parcimônia, ele encolhe a esmaltação. Então, deixou de ser meu favorito. Mas eu tinha, quando eu resolvi parar de usar ele, eu tinha recém comprado um monte naquela promoção da Americana. Se você comprar três, um sai de graça, assim, eu tinha comprado um monte dele. Então, ainda tenho esse remanescente aqui, que vocês podem ver que tá vencido desde 2019. Ainda tenho esse remanescente dessa época aqui, tá? Mas, enfim. Loucuras. E aqui é o top coat da Eudora, a fórmula nova, né? De top coat deles. Tá aqui também pra ser resenhada pra vocês. Esse aqui eu espero não demorar muito pra resenhar. Eu já fiz a resenha dos esmaltes. Agora quero resenhar a base e o top coat. Agora vamos para coisas que eu já conheço. Ah, também tem esse aqui. Esse aqui também eu acho que tá no vídeo de top coats. É o extra brilho da Colorama. Eu gosto bastante dele. Não arrasta carimbada, não arrasta nail ash. Ele é baratinho, seca rápido. Não deixa aquele brilho super espelhado, mas aumenta a durabilidade do esmalte. E eu gosto muito dele também na função de diluir outros extra brilhos que já estão grossos. Gosto bastante desse produto nessa função. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu já conheço aqui. E esses dois extra brilhos também eu já conheço. Gosto muito dos extra brilhos da Novo Toque. Todos eles secam bastante rápido. Não atrapalham nail art embaixo. Então, gosto bastante dos produtos deles. Esses dois aqui também são antigos queridinhos. São os top coats da Big Universo. Eu vivo comentando, principalmente lá no Instagram, que Big Universo é muito difícil de achar por aqui. Então, eu viajei uma vez e cheguei com toda viciada em esmalte. Cheguei na viagem, fui numa perfumaria e tinha extra brilhos da Big Universo e eu trouxe esses dois. São extra brilhos que eu gosto demais. São extra brilhos bem fininhos, que secam rápido, dão um brilho bonito, aumentam muito a durabilidade do esmalte. Chega a ser chato de tirar. Chega a ser difícil de tirar a esmaltação quando está com extra brilho da Big Universo. E outra coisa que eu gosto bastante deles é que eles são ótimos para fazer películas. Então, quando a gente precisa daquela maleabilidade na película para aplicar na unha depois, eles são maravilhosos. E eu tenho sempre por conta disso. Então, como eu estou com dificuldade de achar agora, eu acabei comprando logo dois. Não querendo justificar a minha maluquice, mas já justificando. E aí, eu tenho esses dois extra brilhos de Natura, que eu acabei comprando numa promoção. Na mesma promoção que eu comprei a base, eu comprei os dois extra brilhos. Eu acho que você comprava três e um saía de graça, era uma coisa assim. Então, eu peguei dois extra brilhos. Era para ter resenhado para vocês, mas, enfim, de novo, Natura tirou de linha e eu não consegui resenhar. Já comprei, inclusive, o da linha nova, que vocês já me pediram, algumas pessoas já me pediram para resenhar. E pretendo trazer em breve a resenha da linha nova, tá bom? Mas, vou usar, né, gente? Comprei, paguei, vou usar. No mesmo dia que eu comprei aquela Nat coloridinha lá, eu comprei essa aqui, que é o Top Coat. A Nat está com uma linha de cuidados bem extensa, então, eu comprei um Top Coat para testar. Dos que tinha na loja, foi esse que eu achei mais interessante. Vou testar e contar para vocês, então. Comprei, tenho esse aqui, que é uma cobertura da Nat, da Nat, a linha regular, né? Porque essa aqui é uma linha mais premium, que eles estão lançando agora. Mas, tem esse aqui, o Top Coat da linha regular deles, gosto muito dele. Tá, aumenta bastante a durabilidade do meu esmalte. Minhas unhas se dão muito bem com os produtos da Nat, em questão de durabilidade. Então, é um Top Coat também que eu acabei comprando em uma dessas idas de perfumaria em viagem. Tava bem baratinho, então, acabei comprando para trazer para vocês e nunca trouxe. Na linha dos lançamentos, na onda dos lançamentos de produtos para cuidado, a Impala lançou esse produto aqui, que se chama Ponto de Luz. A Impala lançou, a Dylos lançou e a Vizela lançou. As três marcas lançaram esse tipo de produto. Eu só achei esse aqui para comprar por enquanto. Então, comprei para testar para vocês, mostrar para vocês. Esse aqui é velho e conhecido meu, o extrabrilho ideal, o sem cor, tá? O roxinho eu não gosto, encolhe as minhas enmaltações. Mas, esse extrabrilho aqui, em particular, ele me salva muito, assim, quando dá bolinha ou quando fica amassado de lençol. Esse extrabrilho aqui sempre resolve. Quando nenhum extrabrilho mais resolve, esse aqui resolve. Então, eu gosto bastante de ter ele na volta e não estava achando. Então, quando eu achei, eu comprei um para deixar aqui. Graças a Deus, não tenho tido muitos problemas de estragos nas unhas. Então, nem precisei abrir ainda. Mas, está por aqui, caso precise. Quando eu comprei a base da Dylos, também na mesma promoção, eu comprei um top coat. Eu gosto sempre de testar casadinho, né? A base e o top coat da mesma marca. Então, eu comprei o top coat roxinho. Esse aqui é um top coat que a moça da perfumaria me indicou horrores. Eu tinha viajado, não tinha levado nada de coisa de unha. Eu estava precisando desesperadamente de um top coat. Então, eu comprei esse aqui. Só usei uma vez. Só usei essa vez. Nunca mais usei. Então, não sei dizer ainda. Mas, quero terminar de testar para ver. Na mesma compra da época que eu precisava completar o frete, eu comprei esse aqui. Que é um top coat de efeito gel, que fala, né? Então, comprei para testar para vocês. E, para a minha decepção, esse top coat aqui. Que é o top coat cobertura brilhante para esmaltes da linha Mark, de Avon. Eu comprei esse top coat há muito tempo. Quando eu estava saindo do roxinho. Quando eu estava querendo parar de usar o roxinho da Impala. Uma amiga me recomendou esse top coat. Eu comprei. Nunca usei. E ele secou, tá? Está completamente seco, ó. Vocês podem ver no vidro. Nunca foi usado. E, ó. Está completamente seco, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Não façam como eu. Olha. Eu nem sei se vale a pena tentar recuperar isso aqui, tá, gente? Ou se vai direto para o lixo. Confesso para vocês, ó. Tá? Totalmente seco. Dez pilas jogadas no lixo. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Eu estou mostrando. Mais para vocês me ajudarem a escolher o que resenhar. E para deixar o alerta. Não façam como eu. Tá? Porque seca, estraga. Você perde o dinheiro. Tá bom? Então, esses são meus top coat. Bom, na época que todo mundo resolveu lançar o top coat próprio da Esmalte Vermelho, eu comprei esses dois. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo de comparação deles. Mas antes de fazer a comparação, eu queria achar o vermelho da Nath, que é outra marca que eu sei que tem. E o vermelho também da Impala, que é outra marca que eu sempre tenho, que eu queria comparar os quatro, né? Estou aí na luta procurando ainda, não achei. Mas eu tenho esses dois, que é o Power Red, da Anitta. E o Rouge, da Novo Toque. Como vocês podem ver, o Rouge é bem mais clarinho do que o da Anitta. Mas um dia eu quero achar os outros dois para vir testar para vocês, aí eu faço o teste de todos eles juntos, né? Mas vamos achar, quem sabe saia o teste só desses dois. Vamos ver. Aí eu tenho esse produto aqui, que é um fortalecedor, primer e extra brilho, tudo num trem só. Comprei para testar. Pensei principalmente em levar em viagem, né? Mas eu já ouvi algumas meninas falando que ele, como base, não fica bom, porque ele funciona como um peel-off. Então, o esmalte sai muito fácil. Mas, enfim, tá aqui, eu vou testar para vocês. Tenho esses dois serums aqui, tá? Esse serum aqui é o meu serum da vida. Eu uso há muitos anos esse produto, gosto muito dele, ajuda muito as minhas unhas. Eu uso para dormir, sempre que eu vou dormir sem esmaltes, eu uso esse produto, esse serum. Então, e aí, a Anitta lançou esse aqui, eu fiquei bem doidinha e comprei para testar. Ainda não testei, não sei se podem ver. Ainda não testei. Comprei ele com a serinha, porque ele é vendido junto com uma serinha e foi lançado junto com uma serinha, né? Então, eu suponho que a proposta seja usar o combo. Então, por isso que eu não comecei a testar ele ainda, porque eu estou testando outras serinhas, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior a esse. Então, quando eu for usar a serinha, eu começo, então, a testar o serum junto. Eu tenho essas três coberturas foscas. Atualmente, a que está em uso é uma da, quem disse, Berenice, que eu nem achei lá grandes coisas, tá? Mas é a minha que está em uso atualmente. Mas eu tenho essas aqui na reserva aqui, digamos assim. Essa aqui é uma favoritinha, todo mundo conhece, né? A Matte Plus, da Big Universo. Melhor base fosca que eu já usei na vida. Melhor base top coat fosco que eu já usei na vida. Tenho essa aqui, que também comprei para testar junto com o top coat roxinho e a base nutritiva, que é o top coat fosco da Dylos, ou Vai ou Mate. E tenho essa aqui, que é o top coat fosco da 5, que é velho de lascar e eu nunca usei. Preciso usar, tá? Por último, vou mostrar para vocês os meus secantes, tá? O meu favorito é esse aqui, que é o Eudora, da Eudora Glam. O secante novo deles, de gotinha. Prefiro os secantes em fórmula de gotinha, embalagem de gotinha. Seca bem rápido a unha, funciona super. Gosto muito dele. Meu segundo secante favorito é o Vult. Também de gotinha. É a mesma empresa, né? Vult e Eudora são do grupo Boticário. Então, são praticamente o mesmo produto. Comprei esse aqui, junto com a base e o top coat da Essence. Comprei essa gotinha secante aqui. Eu já ouvi, se eu não me engano, a Daniel Norato falar dele. Não tenho certeza absoluta, mas enfim, já ouvi alguém falar bem desse produto. Comprei para testar. Comprei esse óleo secante de Anitta. Super secante, desculpa. Super secante de Anitta, que não é oleoso, mas ainda não testei. Então, não sei falar para vocês, tá? Mas ele é 3-free. Que é um ponto super positivo. Tenho esse secante aqui, da Novo Toque. É super bom também. Funciona super bem. Também não é oleoso. Ajuda bastante na secagem do esmalte. Baratex, bem baratinho. Bem baratinho mesmo, esse produto. Comprei, na mesma leva de compra da Dylos. De promoção de coisas da Dylos. Comprei o secante deles, que se chama Poupa Meu Tempo. Tá aqui para testar. E tenho o óleo secante de Risqué, que é meu favorito há muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Que é o que eu uso para ajudar a limpar. Tá? Ele não é oleoso em excesso, sim. Ele é um óleo bem levinho, sim. Mas ele ajuda muito a secar, principalmente a limpar, dar acabamento nas unhas. Mas, principalmente o esmalte escuro, ele é uma mão na roda. E eu tenho sempre ele por aqui. Tá bom? Bom, pessoal. Então, é isso. Esses são os produtos que eu tinha para mostrar para vocês hoje. O vídeo provavelmente vai ficar longo. Então, já peço desculpa. Mas, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que isso não é um incentivo para vocês comprarem como eu. É um alerta para que vocês, inclusive, não façam como eu. Mas, também é um pedido de ajuda para vocês me ajudarem a escolher o que resenhar na próxima. Me contem aí, então, desse tipo de produto. O que vocês querem ver dentre os que eu já tenho aqui, tá? Tirando o Top Coat e a base nova da Natura, eu não vou comprar mais nada enquanto eu não resenhar o que está aqui. Eu não digo nem acabar, porque se eu for esperar acabar tudo que está aqui, eu vou passar um milhão de anos e não vou comprar a base nova. Mas, enquanto eu, pelo menos, não testar para resenhar os produtos que estão aqui, eu não compro mais nada novo. Então, se vocês tiverem interesse em resenha de alguma coisa que está aqui, por favor, deixem aí nos comentários que eu faço com o maior prazer. Se vocês não pedirem nada, não tiverem interesse particular em nada, eu vou trazendo à medida que for me dando vontade. Tá bom? Mas, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar do meio desabafo aí no meio do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você já testou algum produto desse, também aí me fala. O que você achou, se você gostou, se não gostou. E, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí para mim. Se não é inscrito, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação para receber um aviso toda vez que eu postar vídeo novo. E eu te espero na próxima. Nós temos vídeos todas as terças e sábados às 18 horas, então eu fico te aguardando. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia até aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto